Gente, galerinha, meu nome é Júlia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sou eu mesmo, tá? Calma, eu sei que meu cabelo tá diferente, mas é a Júlia de sempre, tá? E tibim, beleza? Gente, hoje eu tô com um joguinho que vocês me pediram, muito joguinho do impostor, que a gente tem que encontrar o impostor ou ser o impostor. Vamos ver como é que eu vou me sair aqui, porque é uma das primeiras vezes que eu tô jogando. Só dei uma olhada como que é e também é a primeira vez que eu tô gravando. Então, se você quiser que eu continue, o que tem que fazer? Comenta aí, ó. Comenta aí, traz mais, traz mais, traz mais, traz mais, traz mais. E também queria falar pra vocês, deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que me ajuda muito. Sério, não custa nada pra você, vai. Por favor, deixa o like aí embaixo, me ajuda bastante. E também se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Pra você não perder mais nenhum vídeo. Sério, por favor, deixa o like, o like pelo menos, tá? Por favor, me ajuda muito. Eu sei que você vai deixar, porque você é legal, você é da hora. Vamos lá, vamos começar. Eu também queria explicar uma coisa pra vocês. Gente, o meu cabelo tá diferente e talvez em alguns vídeos ele fique antigo, cabelo antigo, cabelo novo, cabelo antigo, cabelo novo. É porque eu tô adiantando vídeo pra ir viajar e aí vai ficar meio trocada, assim, mas não estranho. Enfim, vamos lá, porque eu vou botar aqui, tibim. Caramba, eu tô colocando um monte de coisa aqui, ó. Olha, até pra botar roupa. Não, mas não vou botar roupa, não. Botei um bicho feio na minha cabeça. Ah, que legal. Gostei, gostei, gostei. Então tá, tem outra partida aqui, eu espero ser a impostora dessa vez, por favor, meu filho, que eu nunca te pedi nada. É isso. Sou eu, sou eu. Eu sou a impostora. Meu Deus, e agora, e agora? Tenho que desarçar, tenho que desarçar. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu não sei nem como é que mata esse negócio. Que isso? Que isso, gente? Eu não sei se é impostora. Ah, a parte preta é a parte que não dá pra ver nada. Eu acho. Eu acredito. Vamos procurar alguém, vai. Que esteja sozinho. Assim, do nada. Vamos lá. Vai que... Vamos lá, vamos lá. Eu vou parar de seguir. Vou parar de seguir, porque senão ele vai desconfiar de mim. Não, tem que ser no escuro, eu acho. Não dá pra matar assim. Calma, é difícil, gente. Calma. Ah, é muito difícil esse negócio. Vou pra perto do cara lá. Vou pra perto do cara lá. Ah, meu. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Calma aí. Eu não posso matar o povo aqui na frente. Ah, matei. Dane-se. Vou embora, vou embora. Vaza, 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 vaza. Vaza daqui. Vaza dali. Mateu! Não vou atrás daquele não, senão vai ficar muito na cara. Calma. Calma, vamos ver. Ó, apareceu o corpo. Apareceu o corpo. Vamos ver. Eu não vou falar nada. Vamos ver se eles viram. Fui eu. Ai, 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 ai. Ninguém viu, ninguém viu. Ai, meu Deus. Vou falar assim, eu não vi. Não faço ideia. Eu não vi, não faço ideia. Vixe. Vixe. Ó, ninguém sabe que fui eu. Calma. Tô bem. Não é o vermelho que ele tava comigo. Eu tava fazendo task. Eu acho que é aqui. Eu vou, eu vou votar. Eu vou, eu vou passar o meu voto. Eu vou passar, eu vou passar. Vamos ver. Eu nem vi em quem eles votaram. Ah, ninguém, ninguém. Não votaram em ninguém. Eu passei. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esses aqui tão espertos, cara. Eu tenho que ficar longe deles. Vamos ver se eu acho alguém mais separadinho do negócio. Esse amarelo tá bem do espertinho, então eu tenho que ficar de olho nele. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vou passar por aqui e ver se eu acho alguém. O que é isso? Ah, meu. Eu gostei de ter impostora, mas é difícil. Ó, eles tão espertos. Tão todos espertos. Ai, que raiva. Eles tão jogando juntos. Ah. Chamaram a reunião de emergência. Eu não matei ninguém. Meu, ninguém... Por que o cara chamou? Tem gente me seguindo. Quem? Eu vou falar, pelo amor... Ah, eu vou... Eu vou... Eu vou votando esse ano aqui. Não, eu vou escapar. Eu vou passar meu voto também, que eu não sei. Por favor, votem! Caramba, vai logo! Ah! Será que vão expulsar alguém? Acho que não. Ninguém, 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 ninguém. Beleza. Tô bem! Por enquanto, eu tô bem. Vamos ver se eu mato alguém agora. Vou tentar matar esse ciano, que fica enchendo o saco. Ah, não. Se bem que não é bom eu matar ele... Porque se eu matar... Ele vai... Aí, tipo... As pessoas vão parar de suspeitar dele. Aqui, esse cara... Esse cara sozinho! Matei! Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Rápido, rápido, rápido! Ai, 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 ai! Ai, será que alguém viu? Ai! Opa! Ciano! Foi ele, eu vi! Ah! Eu vi, ah! O cara me viu! Não sou eu! Mentiroso! Ah, o cara me viu, meu! Que saco! Ah, não! Ai, calma! Eles tão votando... Tão votando! Eu vou votar no ciano! Foi o ciano! Ah, não! Eles vão me suzar, droga! Dois votaram em mim! Eu não vou ser expulso, eu acho! Deixa eu ver! Não, ninguém! Beleza! Meu, eu vou acabar! Eu vou acabar com esse amarelo, filho da mãe! Agora ele vai ver! Eu tô achando que esse ciano tá em ficar! Vou matar... Eu não posso matar os dois seguidos! Eu não posso matar os dois seguidos! Eu não acredito! Não posso matar os dois seguidos! Ai! Não! Eu me entreguei! Ah, meu! Tá uma paradão o negócio! Vou acusar o ciano! De novo! Eu vi! Foi o rosa! Eu vou falar! Para de mexer! Foi o ciano! Ah, meu! Caramba! É muito difícil! Seu impostor! Foi o ciano! Geral, eu bota o ciano! E se não for é o rosa, então! Ah, droga! Vamos expulsar o ciano! Ah, não! Vamos expulsar! Três já dá para expulsar? Ah, droga! Perdi! Ah, que saco! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Ah, galera! Mas é isso! O vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Se quiser mais vídeos deste jogo, tem que deixar like! Tem que se inscrever no canal! Tem que ativar o sininho das notificações! E principalmente, comentar aí embaixo se quiser! Beleza? Então é isso! Muito obrigada a todos que assistiram! Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!